Olá, pessoal. Estamos em Belo Horizonte, Minas Gerais. Acabamos de ter aqui uma reunião de um novo consórcio, o COSUD, Consórcio Sul-Sudeste dos Governos do Brasil. Aqui temos sete estados brasileiros. A reunião foi promovida pelo Estado de Minas Gerais, pelo governador Romeu Zema. Definiu-se que este COSUD, o Consórcio Sul-Sudeste, terá um programa de atuação em dez setores. Um programa consorciado e efetivo para dez setores. Segurança pública, combate ao contrabando, sistema prisional, saúde, desburocratização, turismo e educação, desenvolvimento econômico, logística e transportes, inovação e tecnologia. Estes sete estados brasileiros representam 70% do PIB do país. E a mais importante das decisões, o apoio à reforma da Previdência. Todos os estados, incluindo o Espírito Santo, com algumas ressalvas do governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande, todos os demais apoiando a reforma da Previdência no país, compreendendo a sua importância estratégica na dimensão econômica e social para mudar o Brasil.